Sul-Americana e Mundial eu não fui também porque eu fiz uma merda lá. E oito-quatro é a mesma... O Diego é oito-cinco. É, mas o Diego ia direto. Não, oito-quatro. É, eu e ele. Posição, disputávamos eu e ele. De você e ele, disputava a posição na... É, porque o Bonfim jogava um pouco recuado, né? Caraca, esse maluco jogava bola demais. E na seleção, tu ia na categoria deles também ou não? Nada. Pode contar? Quando tu quiser, pô! Seleção, a primeira da seleção que teve de oito-três, eu tava convocado já. Aquela... Aquele burburinho, os caras me chamaram na H para ser convocado. É o único oito-quatro que tem, caralho. Aí os caras foram ver um... Aí os caras foram ver um jogo. Era o Flamengo. A convocção já tava pronta já. O Carlos César mandou me chamar, avisou que o Carlos... O Carlos César era da vinte na hora da dezessete. Caraca, eu já não sei. Já devia estar na vinte. Já tava na vinte. Porque o Carlos César acho que ele ganhou o Mundial na dezessete. Já tava na vinte. Já tá, é. Porque ele... Já tava na vinte. Ele ganhou o Mundial com vocês, pô. A gente na dezessete. A gente tá com oito-dois e oito-três na vinte. Isso. Ele já tava na vinte. E aí ele manda me chamar. Jorginho me chama. Jorginho faleceu, né? Jorginho, Jorginho massagista. Jorginho massagista. Faleceu, infelizmente. Jorginho me chama, né, Léo? Ó, vou te antecipar logo. Ser convocado. Onde você vai falar contigo? Foi uma beleza. Porra, ele deu três, né? Os caras foram ver o jogo, irmão. Deu uma cabeçada no cara lá em Madureira. Fui expulso. O cara marca individualmente já puto. Segundo tempo. Berto, que isso era porrada o Carlinho, cara. Acho que foi essa porra. Era um Fla-Flu em Madureira. Tô com um doido que tu vai arrumar problema? Doido hoje é meu parceiro, mas doido tu... Não, mas naquela época, porra. Pô, se tu pegar, pode entrevistar o Carlinho ou pode falar. Fla-Flu, base ou quinze ou dezessete ou vinte. Tava lá, távamos eu e ele aqui saindo a porrada. Soco, cuspe, soco. Soco. Ele quebrou meu dedo, porra. Nesse jogo. Por isso que eu acho que eu dei uma cabeçada em ele ou alguém. Ele tinha meia, porra, o que aconteceu? Mas cara, porra, cara, não é possível, cara. Já tá anunciada a convocação, os caras vão te cortar. Eu falei, eu vou fazer o quê? Cortaram. Cortaram? Cortaram. Essa foi de 8-3. Aí depois eu passei na da minha idade, de 8-4, né? Aí direto. Sul-Americana e Mundial. Eu não fui também porque eu fiz uma merda lá. E 8-4 é a mesma... O Diego é 8-5. É, mas o Diego ia direto. Na 8-4. É, eu e ele. Posição, disputávamos eu e ele. De você e ele, disputávamos a posição na... É, porque o Bonfim jogava um pouco recuado, né? Caraca, esse maluco jogava bola demais. Esse foi um dos... O Bonfim foi um dos grandes que tu jogou com ele, né? Eu vim um pouquinho com ele no Vasco. É, esse foi um dos caras mais... Se falar, é... Mas dos caras mais talentosos no sentido de conseguir ler o jogo que eu já vi na minha vida. Ele chega no Aldax já com 29 e a gente se reencontra lá. Segundo treino, irmão. Primeiro treino que ele pegou. Eu falei, caralho, Diego. Continuou com o chip... Lá atrás, irmão? Tá vendo o jogo todo? Ele ria pra caramba. Não é à toa que... Ele ganhou... Ele ganhou dinheiro pra caramba. Foi vendido por 6,5 de dólares em 2001 pro PSV, né? Garoto. Sem jogar profissional no Vitória. Ou jogou um jogo. No Vasco... Vitória naquela época vendia jogador pra caramba. Era o Mota, né? Esse cara, né? É, porque ele participava... O Mota no Bahia e no Vitória eu esqueci o nome do cara. Não, o Mota nessa época era... Com certeza, Anselmo. Essa época era no Vitória. Depois ele migra. Migra pro outro. Porque os caras viajavam um todo, né? Eles participavam de competições, principalmente na Holanda. Muito, né? Que tinha uns torneios. Então, e aí já... E ele com seleção de base também muito bem já foi vendido. Vendia jogador pra caramba. Fazia muito dinheiro. Essa mulher jogava muito, Leandro. Muito, irmão. Mas jogava muito. Muito. Segundo homem de meio campo, esquece. Entendi isso. Então, ele era meia. Quando eu cheguei, o treinador recuou. Deve ter pensado, vamos botar todo mundo junto, né? E ele jogava mais de segundo homem, irmão. Porque ele conseguia ver tudo. De frente. De frente, irmão. Muito técnico. Aí ele vai pro Aldax já... Aquela situação já de assim... Vai bem pra Caramba e Carioca. Vai parar bem depois. Pro grande. Não sei se porra. Vai ficar dois, três anos. Tem tempo que eu não falo. Mas eu depois desses caras foi o que eu mais mantive contato depois. Jogou comigo com seleção de base. Pô, essa galera de oito, quatro, tem uma... Muita gente virou dessa tua seleção. Porque normalmente da seleção de base, né? É. Naquele gap ali... Uma galera fica no caminho, né? Não, essa... Ainda mais quando vai na dezessete, quando vai pular pra vinte, uma galera fica, né? Essa... Essa era o Felipe. Felipe... Foi até pro Sopar Corrêa, né? Acertou agora. Eu tive do Roma lá na segunda, lá no... O Romelho levou ele lá pra segunda do... Qual o time do Roma lá? O Roma é dólar num time lá. Ah, o Santa Helena do Pará. Qual o meu avô, Felipe? Aí subiram lá e foram agora pro Sopar. Lateral direito era o... O Viola, hoje até treinador, né? Que era do Palmeiras. A zaga era o Esclen. Pô, Esclen. Ele virou, Esclen virou. E o Dalbelo, que era o zagueiro que foi vendido novo pra Udinese. Bom zagueiro, mas já jogava profissional no Udinese. Virou, jogou na Itália há muito tempo. Lateral esquerdo era o Fumaça, cara. Que era do Flamengo que, na verdade, precisava de um lateral esquerdo. E aí meu pai tava dando carona pro Andrade numa volta de uma convocação. Que era as interiores do Rio, essas paradas. Aí perguntou, mas tem algum jogador lá? Acho que foi uma coisa dessas. Falei, pô, tem um lateral esquerdo. Tem um zagueiro que faz a lateral muito forte. Aí foi convocado e foi. Virou, jogou profissional no time pequeno. Alceu. Alceu. Esse cara jogou. Jogou. Jogou o Japão. Alceu jogava bem. Jogava um bom jogador. Júnior, pô. Júnior, nosso parceiro. Júnior. Alceu Júnior. Alberoni, às vezes. Bom fim. Eu e Diego, né? Começou eu, depois o Diego. Eu me resgulhava muito. Na frente o Bruno Moraes também, que foi pro Porto cedo. Virou também. Era um puta de um jogador também. E o Anderson Pezão do Vasco. Todo mundo virou. Todo mundo jogou. O Anderson Pezão jogou, né? Artilheiro sul-americano, irmão. Artilheiro. Maxi Lopes, Teves. Artilheiro. Sete gols. Caraca, que maneiro, cara. Artilheiro. Fazer gol todo de qualquer jeito. Pô, não sabia, não. É, artilheiro sul-americano. Foi pro Mundial. E o que eu acabei de falar aqui acaba... É, exatamente. Artilheiro e no profissional jogou, mas não... É, mas artilheiro foi vendido. Podia ir no Zagreb, né? Foi, rodou. Foi, foi. Foi, jogou no Zagreb. Não, pô. Jogou. Fora, jogou. Não, eu não sei. Há muito tempo. Achei que era só dar pelada lá. Não, desde salão e tudo. Pô, que maneiro, que maneiro. Não, eu não sei.